Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Tudo bem seu nome? Tati? O que foi Tati? Tá tranquilo? Tá gostando do show? Esse cabelo é tão bonito, é Garnier? Sim Sem imitar, não sente ansia nenhuma Mas o cheiro é horrível, é Garnier? Essa porta é tão bonita Você viu o que é aqui Tati? Com meu namorado Com a minha família Tá gostando do show? Tem alguma coisa incomodando você O que é? Pode falar Nada? Nada? Eu vou dar... Tá gostando do meu cheiro ou não? Não muito Foi minha esposa que deu esse perfume pra mim Mas não muito pouco não Não? Cadê o namorado da Tati? Vou dar pra ele esse perfume Não, obrigada Não? Ele tem um que ele adora É, ele adora Eu também Você também, tá O que que foi? Ótimo Não gostou? Não gostou? Vou falar pra minha esposa então Pra... Comprar o quê? Tá aqui ó, acho Deve tá aqui Já já a gente conversa, tá? Tudo bem? Tudo Qual é seu nome? Cadu Cadu Tudo bem? É a primeira vez no show de hipnose? É Tá gostando? Uhum Muito bom o show, né? É Tá se sentindo bem ou não? Tô Você veio com quem aqui? Com a minha mãe E aí? Tá gostando do show? Tô Uma sensação gostosa, né? Uhum Tá sentindo alguma coisa diferente ou não? Ah... Não... Não Não, né? É muito bom esse show, né? Uhum Bem-vindo, viu? Obrigado Obrigado Só soltar a minha mão aqui pra continuar o show Obrigado Entendeu? Tudo bem? Tudo bem? Nossa Qual que é seu nome? Adriano Você veio com quem aqui? Com meu noivo Cadê ela? Cadê? Tá ali Com minha mãe Ah, tá aí? Com minha filha E você não tá filmando, né? Aproveita pra filmar Legal, bem-vinda, viu? Muito Qual que é seu nome mesmo? Adriano E o seu? Cadu Cadu, né? Bem-vindo, Cadu Cadu, né? Seu nome? Felipe Você veio com o quê, Felipe? Coleguinho Tá lá no fundo, né? Manda um beijo pra ele Um beijo pra você Essa música ia pegar, mas... Você gostou? Eu adorei Dá pra fazer uma dupla aí, né? Então Felipe E Adriana Felipe e Adriana É uma dupla, né? É... É sim E você? Cadu, né? Cadu Legal, Cadu Tá gostando, né? Bom show Legal